Hoje a gente vai aprender a fazer uma picanha invertida recheada com queijo perrono, cenoura ralada, tomate cereja, pimenta biquinho. Segue o vídeo aí e aprenda a fazer. É claro! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de receita do canal do Bolinho. Hoje a gente vai aprender a fazer uma picanha invertida recheada ao forno. Se vocês forem fazer na brasa, vocês precisam selar a carne antes de inverter. Mas como a gente vai fazer ao forno, não precisa. Porque a gente vai embrulhar com papel alumínio. Segue o vídeo aí e acompanhe a receita até o final. Lembrando a vocês que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Então segue lá, comente e pergunte qualquer dúvida que tiver. A nossa picanha invertida recheada, a gente vai precisar aqui da picanha, né? Lógico. Olha só como tá bonita. Um pedaço de carne bonito. Pimenta biquinho. Pimenta dedo de moça. Uma colher de alho verde que eu tenho aqui, mas você pode usar o alho que você tem na tua casa. Alho picadinho, triturado, tá? Umas cinco patiazinhas aqui, ó, de alho poró também, que eu gosto. Sal grosso, quanto baixo pra você fazer na tua picanha aqui depois pra ir ao forno. Salsinha picadinha, uns três ramoszinhos. Tomatinho cereja, eu comprei a caixa, mas peguei só os pequenininhos, tá vendo aqui? Então você vai usar aqui umas 80 gramas. Uma cenoura média raladinha, fininha, tá? 150 gramas de queijo de catupiry e uma cebola média também, picadinha. E o provolone, aqui ó, que a gente vai botar na nossa carne. Peguei uma faquinha aqui, tá? Cortei, tirei um pouco, com a chaira mesmo, fui lá, ó, pravessei do outro lado, tá? Então eu vou rechear aqui depois com a pimenta de moça no meio e completar com as pimenta biquinho. Lembrando que a pimenta biquinho, ela não arde, tá gente? É pra dar sabor. Se você não quiser, quiser usar um pimentão vermelho, um pimentão, também pode. Essa aqui já arde um pouquinho mais depois que você corta, mas ela também dá um sabor gostoso à carne. Então, eu vou colocar ela aqui, pra depois a gente rechear a nossa picanha com o nosso creme que a gente vai fazer aqui, tá? Pra gente fazer a nossa mistura aqui, tá? A gente vai colocar aí a nossa cebola média picadinha. Vai misturar tudo, tá? É um cremezinho que a gente vai fazer pra colocar ali em volta do queijo dentro da picanha. Que isso vai dar uma cor pra nossa picanha, tá? Recheada e com sabor maravilhoso, tá? Vai dar um sabor espetacular pra nossa picanha. Pessoal, essa é a consistência aqui, tá? Olha, é um cremezinho, tá? Lembrando que no lugar do catupiry você pode usar requeijão, no lugar do tomate cês, pode usar um tomate também normal na tua casa, tá? Vai depender do que você tiver na tua casa no dia e do seu gosto também, que é um particular. Aqui, como eu gosto também desses ingredientes, eu usei, entendeu? Mas você pode brincar com a tua cozinha aí, tá bom? Pra gente fazer aqui o corte da nossa carne, eu tenho o auxílio aqui, tá? Pra iniciar, a gente faz um cortinho pequeno, tá? Sempre tomando cuidado. Como a nossa é assada ao forno, se a gente ultrapassar um pouquinho aqui a lateral, não tem problema. Mas vamos fazer cuidado pra gente, a maneira que não ultrapasse, tá? Tá vendo? Você vai pegar a faca aqui, a faca grande, tá vendo? Que final, mas na verdade eu não sei até o fundo ali, entendeu? Mesmo assim que vai entrar um pouquinho. Lembrando aí que minha mão tá bem higienizada, tá gente? Já lavei, já passei aquele álcool gel. Então, pode ficar tranquilo aí. Ó, você tem que sentir a faca aqui, tá vendo? Ó, tô sentindo ela aqui, ó. Então eu vou tomando sempre cuidado, aos poucos, pra não deixar furar aqui desse lado, ó. Tô sentindo ela aqui, tá vendo? Tá aqui, ó. E mano, a gente vai pegar aqui por dentro, ó. Tá? Ó. Tentar fazer um pouquinho aqui, pra poder inverter. A margem de inverter a picanha vai acontecendo. Porque, à medida que você vai passando a faca, não vai passar rentinha aqui, não vai ficando uma rebarra vazia. Se você quiser tirar, não precisa. Olha só como é. Agora a gente vai pegar aqui, ó. Botar o nosso queijo aqui. E em volta dele aqui, lento, no meio, vamos rechear com o nosso creme. Nossa picanha aqui invertida. Vamos botar um pouquinho de creme. Mas eu vou utilizar as mãos, que é mais fácil. Você com essa mão erguinha aí, tudo vai dar certo. Vamos colocar um pouquinho lá no fundo, desse cremezinho. Vamos ultrapassar ele todo lá, até o final da picanha, tá? Vamos inserir o nosso queijo. Olha como é que tá ficando aqui já. E agora eu vou preencher todo ele aqui dentro, tá? Nosso queijinho aqui no meio, tá? Muito cuidado aqui, ó. Olha como dá uma cor bonita. Se você fizer a picanha invertida na brasa, você vai precisar usar um pouco menos desse recheio. E ou costurar aqui com uma linha culinária, tá? Ou colocar uns palitos aqui pra fechar. Porque na brasa esse recheio vai cair, entendeu? Como no forno eu vou embrulhar com papel alumínio, eu não preciso. Eu posso encher aqui o quanto eu quiser. Porque eu vou embrulhar com papel alumínio, ele vai se fechar ali, a carne vai contrair. E não vai ficar soltando, tá vendo? Essa aqui é a água que cai mesmo da cenoura. Mas olha só, tá tudo rechadinho. Usei o recheio todo aqui dentro, entendeu? Aqui o nosso queijo de provolene aqui no meio, com a pimenta biquinho. Agora eu vou embrulhar e levar ao forno aqui, que já está pré-aquecido ali 10 minutos, tá? A 200 graus por 50 minutos. Cada um tem um gosto de comida em sua casa. Então, às vezes, você não gosta de cenoura, não gosta de pimenta, não gosta de pimentão. Coloca outros ingredientes coloridos pra dar aquela colorida dentro da carne ali, junto com o queijo. Você pode fazer também só de queijo. O que você gostar da sua casa, você faz com seus amigos, com sua família, que você não vai se arrepender. Nossa picanha já está aqui, tá? Lembrando de a gente jogar o saldoço só por cima aqui dela. Vou colocar o saldoço só por cima e embaixo, tá, gente? Metade de carne. O retratário de vidro aqui, a gente já vai botar o papel alumínio, tá? O vidro de metal, tá? O papel alumínio com a parte mais brilhosa sempre virado pra dentro da carne, pra ajudar a assar mais, tá? Agora nós vamos embrulhar, tá? Ó, embrulhe bem, ó. A medida certa aqui que eu cortei, sem querer, mas é assim, ó. Embrulhe bem, tá? Ó. Isso aqui é o molde, ó, todo embrulhado, pra gente levar uns 50 minutos pro forno. Depois a gente vai tirar e ainda vai ficar mais uns 20, gratinando aqui pra dar aquela dourada por cima. Nossa picanha aqui, ó. Vamos tirar o papel alumínio todo dela aqui, tá? Que a gente vai passar a manteiga e vai levar no forno, agora mais alto, 240 graus, por mais 30 minutos. Ou até dourar aqui, né? Dependendo do teu forno, doura até antes. Ó. Manteiguinha. Pra ajudar a dourar aqui na parte de cima. É. Pra gente fazer o nosso bolinho, que a gente vai colocar dentro da carne, eu aqueci um pouquinho o azeite, tem aqui o pozinho de chimichurro, vou colocar meia colherinha de sal, vou misturar tudo. Depois é só jogar por cima da carne, pra ficar coisa linda. Acabei de tirar, tá? Olha só. O queijo chegou até sair ali do lado um pouquinho, aqui, ó. Agora a gente vai deixar descansar um pouquinho na tábua aqui, pra gente quando cortar o suco dela não cair todo. Deixa o suco dela concentrar aqui um pouquinho, porque ela tá muito quente, então vai manter a suculência da carne e a suculência da carne e deixa eu descansar aqui por cinco minutos. Descanse em paz. Essa receita de picanha é maravilhosa, serve aí até umas seis a oito pessoas. Pode fazer que você não vai se arrepender. Não tem um prato de agarra aqui, né? Uma focinha roxa, uma rúcula, tomatinho cereja. Fiz uma batata rúcula aqui com alecrim, manteiga, tá? Só um acompanhamento, mas eu tô preocupado mesmo com a carne. Essa salada aí tá só de agarra, então eu nem vou comer, tô preocupado com a carne. O ponto dessa carne aqui, da picanha, vamos fazer um pouquinho avermelhadinho, entendeu? Por dentro, ao ponto. Por quê? A picanha, né, gente? Aqui é a gordurinha dela, tá vendo? Então, não adianta você assar muito e não ter um ponto legal de carne ficar muito dura, entendeu? Olha só, gordurinha, queijinho, tomatinho cereja, tudo aí no esquema. Vamos finalizar aqui com o nosso molinho chimichurri por cima dela. E vamos para a mesa experimentar essa maravilha. E aí, meus amigos, o resultado é isso aqui, ó. Eu botei a batata rúcula aqui junto, pra servir, ok? Já fiz o meu pratinho aqui, como eu mostrei. A carne, normalmente, você pode acompanhar com suco de uva aí, o suco da sua preferência, refrigerante. E um vinho tinto, que é melhor, né? Mas aqui é um suquinho hoje, vou almoçar agora. Olha só, vamos experimentar essa maravilha. Pimenta biquinho, dá um sabor, maravilhoso a carne. Peijinho provolone, ó. Hummm... Uma batatinha rúcula com alho aqui, hein? Hummm... E aí, gostaram do vídeo? Espero que tenha agradado a todos. E façam vocês em casa também, que vocês não vão se arrepender. Um prato maravilhoso, uma comida refinada, gostosa. E... Pra fazer no jantar, no almoço, qualquer hora, tá? Olha só que delícia. Hummm... Olha a carne, olha o ponto da carne. Tá o ponto, tá? Vem bem passada, vem muito bem passada. Hummm... E aí... E aí... Ó... E aí... É aí... Melhorando? Faz pose, pô. Faz a pose maneira aí, pô. Jogador de futebol, pô. Jogador de futebol aí, cara do Bolinho, pô. Alô aí. Oi? Alô aí.